Pois é, Silvia, uma situação muito triste e eu lembro dele com a camisa do Vila Nova, até porque ele foi revelado pelo Tigrão em 2005. Ótima noite pra você, ótima noite pra todo mundo que tá acompanhando o Cidade Alerta Goiás. Trata-se de Orlando Marques Ferreira Filho. Ele era atacante, tinha 35 anos de idade. Teve passagens por vários times do futebol brasileiro, jogou pelo São Paulo, jogou também pelo craque de Catalão, Anápolis e até em Portugal. Ele foi até um rio na cidade de Goiás e acabou, infelizmente, Silvia, se afogando. O pessoal do Corpo de Bombeiros foi acionado, tentou resgatá-lo, porém o atleta não resistiu e veio a óbito no local. O Marques, ele era casado e deixa então a sua esposa mais dois filhos. Uma situação muito delicada, muito triste pra quem acompanhou o Marques e pra quem acompanha o futebol.